Uma manifestação da extrema-direita deixa Berlim em estado de alerta. Aproximadamente 500 membros da extrema-direita marcharam pelas ruas da capital alemã este sábado. Mas uma contra-manifestação no mesmo local gerou alguma preocupação devido a possíveis confrontos. A marcha de extrema-direita foi organizada para relembrar Rudolf Hess, um dos dirigentes mais próximos do líder nazi Adolf Hitler. Hess foi preso no Reino Unido em 1941 e condenado à prisão perpétua.